Olá jovens e universitários, estou aqui para te convidar para um grande programa, sexta-feira agora, 1º de fevereiro, Em Busca das Origens. Ele terá a apresentação de Nichelson Borges, Dr. Naor, Dr. Rodrigo, Dr. Wellington, e você pode mandar suas perguntas, você pode ter respostas. O ser humano sempre está perguntando, sempre quer saber de onde vim, para onde vou, quem sou, e é nesse programa que você vai poder interagir. Vem participar com a gente, é um super programa para jovem, para você! Legenda por Sônia Ruberti